Ok, pessoal, vamos lá? Mais um combato em sete minutos. Eu vou fazer alguns vídeos sobre situações que envolvem alunos meus. Esse é o primeiro. Não vou dar nome, eu não vou dizer quando, eu não vou dizer aonde, porque isso é irrelevante e pode trazer algumas situações ruins ou qualquer coisa para alguma pessoa. Então, o que importa é o cenário para a gente estudar. Veja bem, um aluno meu estava com a esposa e filha dentro do carro. Estava num local tal, de repente ele sentiu que a mulher dele não estava se sentindo bem, precisava ir ao banheiro. Ele desviou, entrou por dentro, deu uma universidade pública. Veja bem, universidade pública, banheiro, é público. Quando ele chegou lá, tinha masculino, feminino e tinha uma faixa em cima escrito unissex, uma faixa de papel. Toda a descrição dele, faixa de papel. Então, ele olhou, entrou dentro do banheiro, feminino assim, olhou, não tinha ninguém, a mulher entrou. Não, entra aí. Ficou a mulher dele e a filha. Na mesma hora apareceu um homem. Digo homem mesmo, ou seja, não era um transexual, ninguém que tivesse alguma questão a usar esse banheiro de sexo. Era um homem. Homem. Tá? Estava lá. Aí o cara falou, quis entrar. Ele falou, bicho, o masculino é ali, do lado. Aí o cara falou, mas é unissex, eu quero entrar nesse. A mulher dele tinha acabado de entrar e a filha, né? Ela falou, cara, não. Ele não tirou o olho do cara, ficaram batendo bocas horas e horas e horas e horas e horas. Até que ele falou assim, meu irmão, tenta a sorte. Aí o cara saiu resmungando e foi para o outro lado. Esse tipo de pessoa, ele quer arrumar confusão, né? Aparentemente é um estudante da instituição. Quer arrumar confusão. Quer arrumar mídia. Quer arrumar plateia. Ele não tem razão nenhuma para reclamar aquele banheiro, não era transexual. Nada. LGBT, nada. Era um homem normal, né? Quer dizer, desculpa o homem comum, tentando entrar ali. Era um homem cis, né? Como a pessoa está dizendo hoje, um homem cis. Quer dizer, por que o cara está fazendo isso? São os caras que se aproveitam das situações. Esse meu aluno podia ter entrado no banheiro junto com a mulher também, já querendo sexo, e ficar tomando conta do cara. Mas você cria outras situações. Por exemplo, você tem um mictório. Se fosse um banheiro masculino, aquele era um feminino mesmo. Vamos supor que isso aconteça no masculino. Ele ia ver o cara botar o pênis dele para fora. A mulher dele ia ver isso. Quer dizer, coisas, sabe, totalmente desagradáveis. Fora cheiro de banheiro e tal. E as mulheres também usam o banheiro para se pentear, para se cuidar. Não é só isso. Ajeitar a roupa. Segunda história. Um aluno meu que não era meu aluno na época. Presta atenção. Não era. Foi por isso que ele foi parar no combate. Ele estava na zona sul, numa rua grande, mas não das principais, com a esposa dele. Ele era professor. E aí ele foi andando na rua. De repente, um cara que passou para ele começou a falar um monte de palavrões, xingar. Ele começou a sentir que era para ele. Aí ele olhou assim, virou, é para mim? É, porra, sabe, não sei o que lá. Ele nem entendia o que o cara falava. Aí ele ficou no mesmo local. Ele ficou no mesmo local. O cara se aproximou, ele fez uma piadinha. Não, eu sou professor, idiota, são os meus alunos. Eu estava fazendo uma piada. O cara não quis saber. A mulher dele se meteu no meio dos dois. Era uma rua e o cara teve que atravessar uma ruazinha para chegar lá. E o cara sentou a porrada nesse rapaz aí. Quer dizer, sentou a porrada no cara que estava com a esposa, que até então não era meu aluno. Por isso que agora eu te garanto que isso não vai acontecer de novo. E ele não podia ir para a aula porque ficou todo machucado e tal. E esse rapaz que estava com a esposa na zona sul e tal, ele era graduado em duas. Só que nenhuma das duas lutas, nenhuma delas, ele lutava. Fazia a sua manopla, batia, fazia as coisas em pares e tal. Nenhuma delas. Vocês lutam aqui para criticar a luta, mas a mentalidade é você fazer uma luta sem lutar. Então ele feriu algumas regras de segurança. O primeiro dia que ele apareceu na academia, que não foi nem nessa, na minha anterior. Ele falou assim, como é que você resolveu isso? Eu falei, lê a missão do combate. Você não pode perder nenhum confronto real. B. Você resolve a missão da forma mais rápida e eficaz. 2. Qual a maneira mais rápida? Ir embora. Ele falou que o cara estava longe. Por que você não foi embora? Mas ninguém nunca me falou isso. Pois é, as pessoas têm um bom senso de pensar, mas na hora que estão sob estresse, sob pressão, elas não pensam. Aí é que está. Então, o instrutor tem que ensinar o aluno não só a lutar e se preparar a lutar, mas entender como ele vai resolver as situações da forma mais rápida e eficaz. Se o mais rápido e eficaz for sair, vai ser sair. Se for fugir, vai ser fugir. Se for correr, vai ser correr. Se for bater no cara primeiro, será? Você tem uma sigla que é aceder, quer dizer, concordar com o que o agressor vai fazer. N. Negociar. 3. Escapar. E 4. Lutar. Anel. Você tem um anel, uma coisa que você carrega. Então, veja bem. Aceder. Você está concordando com o cara. Tá, você vai me bater. Ou então, o cara vai te assaltar. Toma a minha carteira. Né? Beleza. Negociar. Cara, pra que a gente vai fazer isso? Pra que a gente vai brigar, bicho? Eu não quero brigar e tal. Negociar. Escapar. Que era o que ele tinha que ter feito. Fugir do deslocado, sair do local. Não, não saiu. E lutar, propriamente dito. Entenderam? Essa é a ideia. Se você está interessado no combato mesmo, sábado agora, quer dizer, sábado não, daqui a dois sábados a gente vai começar a turma nova do combato online, ok? E aula ao vivo, você vai falar comigo, eu vou interagir com você, vou corrigir teus erros. Vai ser a nossa quarta turma, tá? E nesse um ano e meio aí de combato online, um tremendo sucesso. E você pode fazer parte e aprender isso tudo, tá? Muito obrigado, tá? Vamos lá e não esqueça, meu WhatsApp é 021 97 285 0287. O e-mail é info arroba combato.org, combato com K. Não deixe de fazer o curso, não deixe de aprender. Entre em contato, você vai ver como você vai aprender. Se você tiver um parceiro, melhor ainda. Pode ser a tua esposa que vai unir meus casamentos, teu irmão, teu pai. Não tem problema, venha pro combato.